Ah, essa terra paradisíaca é linda, maravilhosa, mas ela tá muito deserta ainda, mano, ela tá muito limpa, sem graça, a gente pode deixar ela bem mais interessante e dar muito mais vida pra essa praia. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio aqui da nossa série O Mundo de Jazz e de volta à Ilha Paradisíaca de Férias. Fala pessoal, se você escuta essa série, não esqueça de saraivar de like esse vídeo, que é muito importante pra apoiar o feedback dele, eu conto demais com o apoio de vocês, pessoal, então enche de joinha esse vídeo, que vai ser muito bacanudo, galera. Vamos tentar pegar uns 40 mil likes, por incrível que pareça, cara, o Mundo de Jazz tá pegando muitos likes nos últimos episódios, então obrigado. Vamos tentar pegar 40 mil joinhas nesse vídeo também, porque eu quero fazer uma parada muito legal, galera. Olha só, a gente já tem aqui a nossa casa ainda maravilhosa, mas como eu disse no início do vídeo, essa área aqui tá muito limpa, pessoal, então a gente podia começar a adicionar mais detalhes que se pareçam com uma praia paradisíaca e tal. Eu peguei aqui alguns materiais, eu primeiro queria aumentar bem de leve a linha de praia aqui, não precisa ser muito não, tá? Já peguei aqui, ó, os materiais, só pra gente poder aumentar um cdiquim, beleza? Aí o que que acontece? A partir daqui... Olha só, agora aumenta aqui a faixa, ó, tá vendo? A gente consegue ir aumentando um pouquinho, eu nem peguei muita areia não, porque realmente não precisa de tanto. Mas, aí depois eu vou aumentar essa faixa aqui pra gente poder adicionar várias decorações aqui, entendeu? Eu vou aumentar essa aqui, ó, ó, pronto, ó, eu gostei disso, ó, aumenta a forma aqui, ó, boa, 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 ficou legal assim. Aí agora, eu peguei aqui a palm wood, que é do próprio... aqui tá cheio de palm wood, né? E aí, eu vou começar a fazer coqueiros aqui, na beirada do mar. Aí eu não sei se eu quero fazer na beirada ou mais pra cá. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, pessoal. Porque, na verdade, não fica na beirada da praia, se vocês pararem pra pensar, né? O que que acontece, pessoal? A minha ideia hoje é fazer aqui um campo de vôlei. Eu quero aumentar aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui, ó, pode ser essa aqui mesmo? A gente aumenta aqui, ó, a área. A gente, eu vou dar uma boa planificada aqui, pra gente poder ter mais espaço e colocar várias atrações aqui, entendeu? Talvez eu vou botar um pouco de grama mais pra cá também e tal. Aí a gente vem aqui, ó, ó, e vai planificando aqui, ó. Pam, 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 pam. Aí a gente vai botar campinho de vôlei. Aí a gente pode botar mais coisas que vocês sugerirem. Depois eu vou fazer aqui um pierzinho pra gente poder colocar lancha e tal. Vai ficar muito legal, galera, muito legal mesmo. Só que antes eu queria muito planificar essa área pra ficar mais fácil de construir mesmo, entendeu? Olha como ficou, rapaziada. Eu adicionei aqui alguns coqueiros nessa parte que eu não adicionei porque provavelmente vai vir um pierzinho aqui pra lancha que eu vou fazer no futuro. Mas tá legal assim. Eu não mostrei muito eu fazendo o coqueiro, galera, porque eu recentemente já fiz ele no Minecraft Shep. Então eu ia ficar muito repetido, episódio repetido, entendeu? Ok, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que tirar esse portal daqui, mano. Não tá dando pra deixar ele aqui. Acho que eu vou levar ele pra dentro da casa temporariamente. Eu tô com mais duas tochas aqui, ó. Deveria ter muito mais tochas que isso. Tá difícil. Deixa eu ver aqui, ó. Vou iluminar. É, eu vou deixar o portal aqui, ó, por enquanto, ó. Pronto. Beleza. Deixa eu ver se tá funcionando. Certinho, mano. Certinho. Volta, volta. Agora vai vir uma parte muito legal, galera. Vamos fazer um vôlei de praia aqui, velho. A gente pode puxar, ó. A gente pode fazer rente isso aqui, ó. Vem aqui, rente, ó, 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 ó. Quer ver, ó? A gente pega a lã que eu peguei aqui, ó. Limpa aqui, tira o portal daqui. Beleza. Não, a gente vai precisar de bem mais que isso aqui, né? Deixa eu vergar mais um pouquinho aqui, pessoal. Beleza. Aí, deixa eu ver que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito, mano. Dá uns... Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu vou puxar mais um pra cá. Um pra cá. Beleza. O problema é que essa maravilha aqui foi ficar bem no meio do caminho, né? Maravilha, maravilha. Ai, adoro. Deixa eu tirar isso aqui rapidasso, pessoal. Beleza. Galera, muita gente deve se perguntar, Jess, como é que vai pra ela? Tipo assim, eu faço uma planificação, só que aí eu volto o vídeo sem item nenhum. Tipo assim, eu quebrei essa madeira e aí quando eu volto do vídeo não tem mais essa madeira. É porque, galera, eu já corro pra levar pros baús. Porque eu sei como incomoda quem tá vendo um menu muito cheio como esse. Então, toda vez que eu faço um corte, eu tento fazer essa limpeza, tá ligado? Deixa eu limpar só isso aqui, pessoal, rapidinho. Pra poder... Usufrir melhor do espaço, tá ligado? Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu pegar a pá, né, mano? Eu não sei por que eu limpo com a mão esses trem. Ó, ainda tem um laguinho aqui, bicho. Tem um laguinho aqui. Vamos planificar isso aqui rapidasso. E que agora é só pra terminar. Opa. Beleza, 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 galera. Ok, ok. Vamos recapitular aqui. A gente tem nove blocos. Eu acho que tá bom de tamanho. Aí agora precisa que seja ímpar. Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu acho que treze tá bom. Pera aí, fazer mais alguns aqui. Tá. Tá legal. Aí eu preciso conseguir passar no meio, é. Deu pra passar no meio aqui. Nossa, tá faltando toda hora, mano. Tá, beleza. Agora vai. Agora acabou, prometo. Pronto, aí. Beleza. Beleza, tá muito legal. Nossa quadra aqui já tá num tamanho legal pra poder jogar vôlei de praia. Ia ser legal se eu conseguisse fazer uma bola de praia, né, mano? Sai, sai, sai. Ok. Próxima etapa. A rede da quadra. Um, dois, três. Um, dois. Acho que tá bom, né? Não, acho que tá até muito alto. O que que acontece? O painel tem que vir aqui, ó. E vai ser dois painéis de altura, tá ligado? A gente pega o painel de vidro. Nossa, isso aqui vai ser uma beleza de colocar. Ai. Beleza, galera. Ah! Se bem que acho que um só ficou bom, né? Eu tava pensando em botar dois, mas acho que vai ficar muito grande. Quer ver? Não, tá muito grande. Não precisa disso tudo, não, mano. Não precisa disso tudo, não. Eu pensei agora até em pegar a cerca de carpetes bloco. Talvez a gente dê pra colocar legal. Ah, não. Vou deixar esse painel de vidro mesmo. Acho que fica legal. Ficou legal. Tá numa altura boa, não tá? Tá proporcional ao boneco do Minecraft, ó. Ó, ó. Vamos fazer o seguinte. Aí, não. Tá proporcional demais, ó. Aí eu vou... A bola tá vindo. Vou cortar, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, dá pra cortar, mano. Aí, por hora, eu vou deixar esse bloco aqui pra fingir que é uma bola de vôlei. Pode ser? Pode ser, pessoal? Olha, beleza, ó. Quadrinha de vôlei pra jogar vôlei de praia. E futebol também. E não adianta nada você ter uma área maravilhosa como essa e não ter um lugar pra poder sentar e relaxar, né, cara? Ai, que delícia. Então, eu peguei aqui, ó. Bem parecido quando a gente fez a praiazinha lá do mundo de jazz. No lago, né? Isso aqui é bem estilo mesmo. Que eu vou fazer lá. Que eu fiz lá. A gente vem aqui, por exemplo. Aqui, ó. Põe aqui. Aqui. Bota uma mesinha no meio. E vem aqui, assim. E bota mais uma. Acho que assim tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não vou botar pra cá, não. Que talvez eu coloque outra coisa aqui, pessoal. Não sei ainda. Então, por hora eu vou deixar só isso mesmo. A gente sobe aqui uns dois blocos de altura. Acho que três tá melhor, né? É. Três é melhor. Vamos colocar aqui, ó. Ai, não tá dando de jeito. Pera, pera. Faz o seguinte, pessoal. A gente vem aqui. Põe aqui. Aí dá. Agora dá. Por algum motivo, a gente não pode botar carpenter's block na cerca. O que não deveria ser problema nenhum. Porque aí a gente vem e coloca do mesmo jeito, tá ligado? Ai, ai. Tá. Vou fazer de novo. Mano, tá ficando muito bonitinha, galera. A nossa área para desligue. Se vocês... Como eu venho dizendo nesses últimos episódios. Se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês gostariam de ver aqui. Deixem nos comentários, beleza? Eu peguei aqui lãs coloridas pra poder dar uma cor também. Eu ia, originalmente, colocar só branco. Mas tem muito branco aqui, cara. Eu quero dar um pouquinho de cor. Tá. Eu vou botar aqui, assim, ó. Isso. Isso. Boa. Aí, ó. Agora a gente vem. Pega o martelinho. Boa. Aê, mano. Botamos um pouquinho de cor aqui. Mano, que delícia. Mano, que delícia. Eu pensei também em talvez fazer um quiosque. Que talvez, ó. Que ir pra trás depois. E tal. Vai ficar legal. Vamos aproveitar e vamos fazer o pier de uma vez, galera. Eu, originalmente, ia fazer um pier modernão e tal. Mas eu pensei melhor. Ah, cara. Não quero, não. Eu quero fazer um pier simplesão mesmo e tal. Eu acho que combina mais com o lugar. Por mais que a casa seja modernona. Olha só. Eu pensei em fazer o seguinte. É, não. Não era pra fazer isso. A gente pega o slab aqui de... Spruce Wood. E vai puxando. Eu não sei quanto que vai puxar. É melhor eu fazer assim primeiro, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Tá. Aí a gente conta. Um, dois. Um, dois. Beleza. Não, acho que eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui, ó. Bem melhor. Ó, vou quebrar. Quebrar. Ai! Pega, pega, pega. Pega de volta. Não, não, não. Não vai dar, mano. Vou perder essas madeiras. A outra tá aqui embaixo. Nas profundezas dos mares. Não vai dar. Peguei. Peguei. Boa. É melhor fazer o seguinte, ó. Põe aqui. Conta dois. Aí, ó. Agora sim. Na verdade, eu acho que eu vou saltar três. Em vez de dois. Tá? Um, dois, três. Pã. Pã. Aí aqui a gente só alinha. Vai ficar igualzinho. Aí a gente vai passar aqui de novo a Spruce Wood. Beleza. Aí aqui a gente vai colocar aqui, aqui, aqui. Mano, tá errado, né? Agora que eu percebi. Era pra vir aqui, velho. Aqui tá errado. Ai, meu Deus. Eu sempre erro essas contas. Puxa mais. Aê, pronto. Consertado, galera. Beleza. Tá. Aí agora a gente vem. Passa a cerca normal de Carpenters. E aí a gente põe aqui. Uma cerquinha branca. Pra ficar bonitinho. Até que combinou bastante. Eu poderia até colocar aqui assim também, ó. Ah, mano. Eu gostei. Eu prefiro assim do que um pier modernão. Sério. Juro pra vocês, pessoal. Aí a gente pode botar uma lancha vindo aqui depois, entendeu? Aí agora, pra terminar, eu quero fazer a conexão da casa até aqui. Lembra que eu queria fazer uma conexão desde o começo? Pois é, galera. Eu vou fazer uma simples conexão até a porta da casa. E acho que eu vou fazer também uma conexão da casa até aqui na parte de cá, de trás da casa. E aí eu vou utilizar aquela Stone Bricks, Cobblestone e Gravel. Desse jeito aqui, ó. Que nem eu tô fazendo na cidade inteira. A gente vem, coloca aqui assim, ó. Aí a gente vem e coloca aqui, por exemplo, uma Gravel, uma Gravel, uma Cobblestone. Cobblestone, Gravel, Gravel. Tá vendo? E vai fazendo todo esse trajeto até chegar lá em casa. Ficou muito legal, pessoal. Porque ficou um caminho todo aqui. É... Não ficou retinho, tá ligado? Ficou todo meio retorcido. Eu adorei. E a gente não para por aqui, pessoal. Nós podemos adicionar um jeitinho aqui, umas iluminações muito bonitinhas, ó. Por exemplo, aqui perto do Pira, ó. Vou botar uma aqui. Vou botar outra aqui. Vou botar uma mais pra cá, entre as duas mesas. E vou botar uma aqui assim. Beleza. Uma vai vir aqui. Perfeito. A gente põe aqui. Aí não vou ter o suficiente pra tudo, não, galera. Mas não tem problema não. Vai. Um, dois, três. Vai dar pra colocar com quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. E vou botar aqui, ó. Depois eu ponho aquela ali. Tá. Beleza. Aí eu tenho essa tocha aqui. Ela não é a tocha normal do Minecraft. É do Carpenters Block. Aí a gente usa o martelinho. Vira uma lamparinazinha, cara. Muito legal. Boa. 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 Aí a gente vem e pinta tudo de marble. Ou poderia ser quartos também. Poderia, mas... Não. Eu não peguei. Eu peguei marble por algum motivo. Sei lá por quê. Mas eu peguei marble. E vi uns postos bem do bonitinho. E olha como é que fica, galera. Fica muito legal, mano. É uma iluminação super discretinha. E olha só, pessoal. Antigamente, antes do início do vídeo, nós tínhamos uma praia vazia, só areia. E olha o tanto de coisas que a gente tem. Mas a gente pode colocar muito mais coisas ainda. Então deixe nos comentários sugestões do que a gente pode pôr na praia. Se for o caso, a gente pode, inclusive, aumentar aqui o tamanho da praia. Pode aumentar pra lá, pra cá também e tal. Então tem muitas possibilidades. Mas uma coisa é fato, né, pessoal? Tá ficando cada vez mais bonito. Olha só uma visão aérea como tá ficando. Muito legal, né? E nós estamos de volta aqui no Tempo dos Inscritos para revelarmos os oito novos participantes aqui do nosso templo. E eles são, galera, confiram-me deles. Se vocês quiserem ter a chance, ter o nome bacanudo de vocês aqui, pessoal, é muito fácil, é muito simples. Basta vocês curtirem a fanpage do canal no Facebook, que é a JazzGhost Oficial. Eu vou postar esse episódio na fanpage do canal. O que você faz? Você simplesmente clica no botão de compartilhar vídeo e você vai estar automaticamente concorrendo a ter o seu nome aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no mais um Mundo de Jazz. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu like bacanudo aí debaixo do vídeo, que é super importante, pra você me mostrar que você ainda curte a série e quer ter mais episódios. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou-se. E fui. Tchau, pessoal. Tamo junto.